Notícia, Curitiba será a primeira cidade do Brasil a receber uma fábrica de vacinas e medicamentos da Fundação Oswaldo Cruz. O investimento foi anunciado hoje e quem tem os detalhes ao ouvir pra gente é o repórter Lucia Piquetti. Boa noite pra você, Lucian. Conta. Muito boa noite, Simone. Boa noite, escola. Boa noite pra quem acompanha o RIC Notícias. Olha, esse investimento lá na sede da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que fica na cidade industrial de Curitiba, é de 200 milhões de reais que serão repassados ao longo de dois anos. A estrutura será erguida no mesmo espaço onde está o Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná. E serão duas fábricas, viu? A primeira exclusiva pra produção de vacinas de vetor viral. A mesma tecnologia usada nas vacinas anti-Covid-19 da AstraZeneca. A segunda fábrica será exclusiva para produzir medicamentos pra doenças autoimunes, doenças autoimunes como o câncer, por exemplo. A expectativa é que as obras iniciem no segundo semestre deste ano, o que, de acordo com o poder público, irá facilitar a geração de emprego e também de renda. Eu volto com vocês.